Fala pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui de volta pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Nesse episódio eu vou responder uma pergunta bem legal que veio da Priscila. Priscila disse o seguinte, ela falou, boa tarde, o que devo fazer com um cachorro que tem medo de pessoas do sexo masculino? Ganhei ela quando ela tinha oito meses e não sei das experiências dela com os antigos donos. Meu marido nunca foi agressivo com ela e mesmo assim ela não fica no mesmo ambiente que ele. Sempre se esconde quando chegamos em casa, ela aparece apenas quando percebe que eu tô sozinha no quintal. Como fazer a aproximação dela com meu esposo? Priscila, muito obrigada por mandar sua pergunta, tá? Eu já atendi casos assim também. E a primeira coisa que eu quero te explicar é assim. Primeiro, você falou que você pegou ela com oito meses, não dá pra saber o que aconteceu antes e não importa o que aconteceu antes, tá? Existem vários cães que são inseguros, a fase de insegurança existe em todos os filhotes. E muitas vezes o que acontece com esses cachorros, principalmente de ONG, assim, vai, eles não são, eles não têm uma construção correta na esfera educativa, nos primeiros meses de vida. Então você acaba tendo um cachorro que tinha um certo grau de insegurança no início, mas isso acabou escalando pra um ponto um pouco mais forte. E quando esses cachorros são colocados dentro da vida doméstica, você acaba vendo isso com mais clareza, né? Primeiro, você quer que a sua cachorra fique mais à vontade com o seu marido, mas de cara você já deixou claro na sua pergunta que quando o seu marido não está no ambiente, ela foge. Ela foge por quê? Porque ela tem a oportunidade de fugir. Pra você vai ser absolutamente essencial o trabalho do exercício do place, tá? Duas coisas vão ser essenciais pra você e eu acho que são pra todo mundo, mas no seu caso em particular eu vou elaborar por quê. Um, caixa de transporte. Dois, o exercício do place. Cães medrosos adoram a caixa de transporte. O lugar de segurança deles é o lugar onde eles podem descansar, onde eles não vão ser incomodados. É o lugar de conforto. Então isso vai te ajudar demais, tá? Olha no meu site, educaçãocanina.org, você vai ver lá o link sobre caixa de transporte. Eu tenho bastante vídeo falando sobre isso e a caixa de transporte tem que ficar dentro da sua casa, tá? Dentro de um quarto adicional, na sua sala, talvez no seu quarto. Um lugar bem confortável, bem tranquilo, não exposto aos ambientes. É um lugar dentro de casa com um lugar confortável. Você pode botar um colchonetezinho lá dentro e vai ser ótimo. Segundo, você precisa aprender a conduzir essa cachorra, tá? Muita gente que adota cães assim, comete o mesmo erro, que é, de novo, trazer o cachorro pra dentro de casa e dar liberdade de circulação pro cachorro. Cães medrosos não veem benefício nenhum nisso. Por quê? Lembre que você tá falando de um cachorro inseguro, que não tem absolutamente noção nenhuma do que fazer no seu ambiente. Quanto mais liberdade você der, mais medrosa ela vai ficar. Primeira coisa que você precisa ensinar pra ela é quais são os lugares onde ela pode estar e o que ela tem que fazer nesses lugares. Por isso o exercício do place é tão importante pra cães assim, tá? Coleira, guia, vamos começar o exercício do place. Comece você com ela já, que você tem mais facilidade de manusear ela. Você vai ter que introduzir a guia e você pode introduzir esse exercício com a comida do dia. Você pode introduzir a guia com a comida do dia. Você pode introduzir pressão na guia e relaxamento. E depois introduzir o exercício do place com ela. Eu vi que você mencionou quintal, tá? Então eu não sei se você está deixando essa cachorra do lado de fora, mas eu suspeito que sim. E se for, isso é um grande erro, tá? Principalmente pra cães medrosos. Especialmente pra cães medrosos. Você não pode esperar que essa cachorra se sinta bem e se adapte bem na sua casa. Se ela tem medo de tudo e se você de cara colocou ela num ambiente exposta a todos os elementos. Que é o lado de fora da casa, tá? Cachorro é um membro de família e o cachorro tem que saber o que fazer dentro do seu ambiente, tá? Se ela está se escondendo e ela aparece quando você aparece no quintal. Quanto de direção e de influência você está tendo no comportamento dessa cachorra, tá? Lembre que o cachorro medroso não precisa de afeto. O que essa cachorra mais precisa não é de afeto agora. Essa cachorra precisa de alguém que mostre pra ela como as coisas vão acontecer, tá? É super importante que você traga ela pro contexto com você e trabalhe com ela o tempo inteiro. Nesse caso em particular, essa cachorra tem que ter supervisão o tempo todo. Porque qualquer brecha que você der, ela vai sair e vai se esconder de novo. Quanto mais ela fizer isso, mais longe você está de alcançar seu objetivo, tá? Eu não sei como é que é a sua rotina. Quanto tempo você está em casa? Quanto tempo você está fora? Quanto tempo seu marido está dentro e fora? O que é que vocês normalmente fazem? Se vocês têm filhos? Se vocês não têm? Tudo isso seria de história mais relevância pra eu entender um pouco melhor sobre o seu caso, tá? Mas, basicamente, duas coisas seriam importantes. A caixa de transporte pra ela, quando você não puder supervisionar, quando você for tomar banho, quando você estiver passando pano na casa ou fazendo outras coisas, e comece a trabalhar o exercício do place. A melhor forma dela ficar mais familiar e mais à vontade com a presença do seu marido é, vamos supor que você estivesse aqui no meu lugar, sentada no computador, sua cachorra está na guia, no place aqui do seu lado, que é simplesmente ela está na superfície específica, deitada do seu lado, e o seu marido está no mesmo ambiente. Seu marido não precisa falar com ela, conversar com ela, pegar nela, fazer carinho nela. Ele precisa existir no ambiente da mesma forma que ela precisa existir no ambiente, tá? Eu acho que muita gente falha nessa primeira tentativa de interação. A gente imagina que o cachorro tem que gostar da gente, que a gente tem que conversar com ele, pegar nele, assim vai, e não é assim, tá? Eu imagino que essa cachorra seja uma cachorra bem arisca, bem medrosa, então você vai ter bastante trabalho para construir tudo o que você quer. Muito provavelmente seria excelente no seu caso se você tivesse ajuda presencial. Alguém que pudesse te mostrar como fazer essa aproximação, como conduzir essa introdução da guia, como conduzir a pressão e relaxamento na guia, como introduzir a caixa de transporte, como introduzir o exercício do place, e assim vai, tá? Se prepare para ver vários gráficos de altos e baixos. Quando a gente lida com coisas medrosas, você tem que estar preparada para ver o pior, para depois ver o melhor. O que eu quero dizer para como ver o pior? É o cachorro com medo, aquado, sem querer fazer as coisas, tentando fugir. Se você ceder, você nunca chega lá. Então o que está acontecendo com você agora, eu imagino que você esteja tentando fazer tudo isso com essa cachorra solta, e basicamente ela só está vindo para você quando ela quer. Qualquer coisa que deixe ela assustada, que deixe ela medrosa, ela sai correndo de novo. E é esse o grande problema da liberdade. É você deixar essa opção sempre aberta para ela, para ela fugir quando alguma coisa deixa ela assustada. E se você continuar nesse curso, ela tende só a piorar cada vez mais, tá? Pela forma como você me perguntou, eu imagino que você tenha muito pouca experiência em relação a isso, e eu acho que muita gente tem pouca experiência com cães medrosos. Então considera a opção de chamar ajuda presencial, tá? Se você estiver em São Paulo, entre em contato comigo, entre no meu site, veja as informações de como funciona o meu atendimento, ou procure o profissional da sua preferência. Mas vai ser muito importante você aprender a lidar com isso. Ler os sinais da sua cachorra, entender como ela está se comportando, e trabalhar gradativamente com ela para tirar ela desse espaço de medo, tá? Porque, como você falou, não importa o que aconteceu antes, o importante é o que você vai construir agora. E o que você vai construir agora vai depender do que você vai conseguir fazer com ela na prática, tá? Não estou falando de treinos ativos, não estou falando de coisas mirabolantes, eu estou falando de coisas simples como apresentar a sua casa para ela, e apresentar para ela uma opção de como deitar, relaxar e estar tranquila com você. Tem um pouco de você começar a conduzir ela na guia, ela transitar pelo ambiente da sua casa, conhecer cozinha, geladeira, barulho de liquidificador, de secador de cabelo, de televisão, todas essas coisas vão ser novas para ela. Então, muita paciência e muita persistência nessa hora. Mas eu acho que para você seria ótimo se eu tivesse ajuda presencial, tá? Se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários para todos vocês que têm casos similares. Se vocês quiserem, quando vocês me mandarem pergunta todo dia, gente, sempre me dê mais detalhes, tá? Quanto mais detalhes vocês me derem, mais fácil fica para eu responder para vocês, tá? Então, rotina do dia, como é que vocês fazem, que horas vocês saem, que horas vocês voltam, o que vocês fazem com o cachorro, se já treinaram, se não treinaram e assim vai, tá? Mas fique à vontade, Priscila, para me deixar mais detalhes sobre o seu caso, se você quiser aqui, a gente faz um vídeo de follow-up do seu caso também, tá bom? Beijo grande, a gente se vê em breve no próximo vídeo.